Música Caso violência doméstica nebea acontece e a mercado da IBC no viral ou se a mídia social Facebook comando o município dele e bolo vítima no ralo na processo de identificação da caso referência. Segunda-feira, comandante município dele e superintendente, o chefe de polícia Orlando Gomes até tem, caso não comando o ralo na processo na presente ou na do Ministério Público, rodejalo o processo de continuação. Portanto, em Instituição Polícia Nacional Timor-Leste PNTL, se que são unidade de polícia, que é uma vulnerável VPU, que é o atendimento para a caso de violência doméstica nebea. No dado, polícia rende mandado detenção do Ministério Público, também bem-vindo caso não aconteça, comando-lhe o VPU, fotografe de vítima, também vítima rasteclaia corazen ato-hato o queixa. Agora, a outra foto tem que dizer, caso violência doméstica nebea, que acontece no mercado da IBC, então, por uma vítima, então, por uma suspeita, mas não há uma identificação, agora, então, é um processo, que apresentou-se ao Ministério Público. Então, é um processo, é um investigação do VPU, que apresentou-se ao Ministério Público. Caso violação doméstica, caso violação doméstica nebea, Ita e a secção VPU, deve a secção VPU, mas agora, atende-se ao Ministério Público. Mas, o que acontece no Niena para Ita, e, no momento, não é queira, se tem a escola, não é queira, atende-se. Atende-se. Agora, está processo, ela está em mandado, para a continuação, para o Ministério Público, para a estabeleção. É, continuação, para o Ministério Público, Então, a gente quer ir para o público, a gente quer ir para o público. Então, a gente quer ir para o público.